ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia apresenta homem acusado de sequestrar e assassinar um jovem aqui na capital. Queda na produção de milho no país afeta setor de avicultura aqui no estado. Duas toneladas de drogas entre maconha e cocaína são incineradas na zona norte de Manaus. E ainda resgate da cidadania por meio do esporte. Você vai conhecer o projeto Atletas de Cristo, que trabalha com crianças e adolescentes na capital e no interior. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apresentou agora à tarde um homem acusado de sequestrar e matar um jovem em outubro do ano passado. Júlio Felipe da Silva, de 29 anos, faz parte da facção Família do Norte. Ele é acusado de matar um outro integrante da FDN. O motivo? Acerto de conta pelo sumiço de mais de 35 mil reais. Dinheiro do tráfico. As informações todas coincidiram, de fato, que o Fabrício havia sido sequestrado, foi torturado, teve os pés cortados, teve os dedos das mãos cortados. E a gente pôde comprovar que isso tudo é verdade, denotando que, inclusive, ele foi torturado antes de morrer. E a motivação está relacionada ao tráfico de drogas, porque, segundo o que foi apurado, o Fabrício Décio era uma espécie de responsável por guardar o dinheiro do movimento do tráfico de drogas ali. Esse dinheiro teria sumido. Uma importância divergente na ordem de 30, 40, 50 mil reais. E o Júlio, então, recebeu uma ordem do seu chefe, dentro da facção, para que procurasse saber aonde Fabrício teria colocado esse dinheiro. O corpo da vítima foi enterrado em um terreno baldio em uma comunidade do João Paulo, na Zona Leste. Júlio foi quem levou a polícia até o local na última quarta-feira, quando foi preso. Segundo a polícia, outras quatro pessoas estão envolvidas no crime. A investigação ainda está em curso, a prisão é temporária, protocolamos hoje no fórum a prorrogação da prisão temporária. Precisamos fazer algumas diligências ainda, fortalecer a suspeição contra os demais comparses, pedir a prisão de todo mundo e tirar esse pessoal de circulação. Além desse crime, Júlio também já cometeu quatro homicídios ligados ao tráfico. Agora ele vai responder por sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E hoje, cerca de duas toneladas de drogas entre maconha e cocaína foram incineradas no Terra Nova, Zona Norte de Manaus. A quantidade é referente a apreensões da polícia nos últimos seis meses. Foi preciso um caminhão para transportar a droga. Ao todo, eram duas toneladas divididas em dezenas de sacos entre maconha e cocaína. Antes da incineração, peritos faziam testes e depois era tudo queimado. Os entorpecentes foram apreendidos no período de outubro de 2015 a abril de 2016. Todo o material foi fruto das operações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública em todo o estado. A polícia civil, mais uma vez, está atuando, incinerando, tirando de circulação duas toneladas de droga. Isso é um trabalho árduo da Delegacia Geral, do Secretário de Segurança Pública. É, sempre é um trabalho difícil, né? Sempre, porque para realizar uma incineração nós levamos dois meses só trabalhando para poder realizar hoje. A apreensão foi resultado das prisões de traficantes aqui no Amazonas. Agentes da Anvisa também estiveram no local. Segundo a SSP, só ano passado foram incineradas sete toneladas. Além da droga, 900 coletes balísticos vencidos também foram incinerados. Junho é o mês dos arraiais, das tradicionais comidas e festas juninas. Nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Priscila Gama, que está no Centro de Convivência da Família, no Santo Antônio. Boa noite, Priscila. Já tem agitação por aí essa hora, né? Pois é, Marcela. Boa noite para você. Boa noite a todos que assistem o Jornal do Tempo nesta sexta-feira. Sim, muita agitação por aqui. O arraial começou cedo, às quatro da tarde. A estrutura está toda montada. São muitas barraquinhas com muitas comidas típicas, muitas apresentações. Agora há pouco, olha só, nesse momento, o grupo neurofuncional aqui do Centro de Convivência da Família está fazendo uma apresentação. As mães, os responsáveis, né? Fazem aí todo o acompanhamento. Uma apresentação muito bonita. E é só a segunda apresentação. No início já teve um grupo de idosos, fez aí uma participação. Essa é a segunda apresentação. Depois vai vir aqui o concurso das bonequinhas. A menina que mais se parece aí com uma boneca de verdade deve levar aí a vitória do concurso. Mas quem tem mais informações para a gente sobre esse arraial maravilhoso, muito bom mesmo de a gente se aproveitar, é a Itala Rodrigues, diretora-geral aqui do Centro de Convivência da Família. Boa noite para você. Quantas apresentações ao todo. E até que horas esse telespectador pode chegar aqui para aproveitar o arraial. Mais de 20 atrações. Criança, idoso, pessoas com deficiência. Todas as pessoas que estão se apresentando são usuários aqui do Centro de Convivência. E você que está assistindo, pode vir para cá que ainda dá tempo. Nós vamos ter muito arrasta-pé até às 10 horas da noite. E você pode vir dançar forró conosco. Agora, diretora, tira uma dúvida. É o único dia de arraial ou ainda vai ter outro dia? É, só hoje. É o arraial da família Madalena Dal. É só hoje mesmo. E nós estamos fazendo uma festa de 4 horas da tarde até às 10 horas da noite. Com muitas atrações. Quadrilhas, dança afro, concurso de rainha caipira, boneca viva. É isso aí. Muito obrigada, diretora, pelas informações. Olha, a festa está muito boa. O arraial está lotado. Daqui a pouco vai ter outras apresentações. E, infelizmente, é só hoje. Aproximadamente mil pessoas devem passar por aqui. Marcela, eu volto com vocês. Obrigada. Muita animação mesmo, né? Essa foi a Priscila Gama, ao vivo, lá do Santo Antônio, Zona Oeste, aqui da capital. Em instantes, em dois anos, igreja é assaltada dez vezes no Zumbi, Zona Leste de Manaus. E ainda, queda na produção de milho no país eleva o preço da ração de aves aqui no Amazonas. Os detalhes daqui a pouco.